Caetano Veloso se coloca em um estado depressivo na música como 2 e 2. Para descrever esse estado, ele poeticamente diz está tudo certo como 2 e 2 são 5. O sexto comum diz que 2 e 2 são 4. No entanto, é possível ter 2 e 2 igual a 5, ou 2 mais 2 igual a 5, e ainda assim ser justificado físico e matematicamente? A resposta a essa questão é sim. Imagine um sistema composto por duas partes idênticas, e que, por alguma métrica, o valor de cada parte vale 2. A uní-las, o valor total pode ser diferente do que a soma dessas partes. Sistemas em que o valor total é diferente da soma das partes, são chamados de sistemas complexos. Os sistemas complexos exibem pelo menos dois comportamentos. Um deles é de senso comum, com o valor total sendo a soma dessas partes. Neste caso, é possível estudar pelo menos uma das partes, e ainda assim obter o comportamento do valor total. No entanto, podem existir comportamentos em que o valor do sistema total é diferente da soma entre as partes. Essa discrepância se deve ao fato da interação entre as partes passar a ser relevante. É a emergência de um comportamento coletivo. Na nossa escola de inverno, vou apresentar modelos representados por equações diferenciais que descreve alguns sistemas complexos. Eu sou Alexandre Souto Martínez, docente do curso de Física Médica e do Programa de Pós-Graduação de Física Aplicada em Medicina e Biologia. Em nosso laboratório, estudamos analítica e numericamente alguns sistemas complexos. Por exemplo, modelos epidemiológicos, modelos de avaliação subjetiva, modelos da teoria de jogos, entre outros. Me coloco à disposição para conversar sobre nossas pesquisas. Meu e-mail é asmartinez.usp.br Até a nossa escola.